Ele, sendo Deus, não se importou em se entregar O tempo produzido, esvaziou pra nos salvar O castigo que nos traz a paz, sobre Ele estava E o verbo que se tornou carne, habitou em nós Ele, sendo Deus, não se importou em se entregar Vendo tudo, se esvaziou pra nos salvar O castigo que nos traz a paz, sobre Ele estava E habitou em nós E o verbo que se tornou carne, habitou em nós Nasce um filho, morre um cordeiro Surge um caminho, deu-me o direito de chegar ao Pai Nasce um filho, morre um cordeiro Surge um caminho, deu-me o direito de com o Pai ser Nasce um filho, morre um cordeiro Nasce um filho, morre um cordeiro Surge um caminho, deu-me o direito de com o Pai ser Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos eu abri E agora me alegro em Sua luz Foi ali pela fé Que os meus olhos eu abri E agora me alegro em Sua luz Amém